Vamos tocar agora o barco, vamos começar, já que você já sabe que ligando para 3536223668 você pode interagir direto com o nosso programa. Vamos começar nossa conversa no Espaço Educação e Direito, o Espaço da Defensoria Pública com a doutora Beatriz Morro. Doutora Beatriz, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama. Doutora Beatriz, existe um assunto que sempre provoca dúvidas, por mais que nós falemos nele e a senhora sempre esclarecendo, sempre suscitam mais dúvidas e sempre pedindo, demandando mais informação, que é a revisão de alimentos. Então vamos explicar para as pessoas em que circunstância, o que é a revisão de alimentos e que circunstâncias ela acontece. Sim. A revisão ou revisional de alimentos, ela pode ser ajuizada sempre que houver modificação na situação econômica e financeira daquele que tem que pagar ou na necessidade daquele que tem que receber. Então a pensão alimentícia, ela nunca faz coisa julgada material. O que é isso? Ela pode ser revista a qualquer tempo, desde que haja a necessidade ou a possibilidade, e ou a possibilidade daquele que vai pagar. Então, por exemplo, o pai tinha um trabalho, ele ganhava dois salários mínimos e ele ajustou uma pensão alimentícia X para seus filhos. Ele veio a ter um outro emprego onde ele passou a perceber quatro salários mínimos. E ele, consensualmente, ele não ajustou essa majoração dos alimentos com as crianças. Ou seja, ficou na dele. Sim. Então, as crianças, através de sua representante legal, que geralmente é a mãe, pode buscar que o juiz faça a adequação da pensão alimentícia ao novo valor que o pai está percebendo. Agora, essa, como é que, esse tipo de revisão, essa solicitação, ela pode ser feita pautada no quê? Ela percebe, a mãe, ou quem tem a guarda das crianças, ela percebe, ela tem a informação que o pai mudou o padrão de salário, ou ela desconfia, ou ela tem que ir com uma comprovação disso? Ela tem que fazer a prova. Toda vez que você abre um processo, você se dispõe a fazer a prova daquilo que você está alegando naquele processo. Então, muitas das vezes, ela tomou o conhecimento que ele trabalhava em determinada empresa e ele foi promovido naquela empresa. Então, se ele foi promovido, automaticamente o salário dele aumentou. Ou pelo próprio padrão de vida, que é a chamada teoria da aparência. Ele passou a apresentar um padrão de vida que indica que o salário dele aumentou. Ele adquiriu um carro, ele está se vestindo melhor, ele está frequentando lugares onde o preço permite só aquelas pessoas que têm um salário melhor. Então, são vários os argumentos que ela pode utilizar. Agora, essa comprovação tem que ser feita, tem que se comprovar que realmente ele está tendo esse vencimento. Porque muitas vezes, na economia informal, o indivíduo pode estar recebendo, não tem essa comprovação. Esse é um grande obstáculo. Ou então ele casou com uma mulher rica. No caso do mercado informal, é um caso que nós estamos enfrentando com bastante veemência, porque hoje nós temos milhões de brasileiros no mercado informal. Sim. Principalmente na questão da construção civil. Verdade, verdade. Muitos pedreiros, serventes pedreiros, trabalham como diaristas. Eles recebem o salário semanalmente pelos dias trabalhados. Mas essa também é uma forma de se conseguir essa prova, porque hoje, com a construção civil aquecida como ela está, você prova quanto que um servente pedreiro ganha. Você pode levar outros serventes de pedreiros, outros pedreiros que trabalham na mesma função e mostrar para o juiz quanto que eles ganham. Se eles conseguem ganhar isso, os outros que têm a mesma qualificação profissional também têm o mesmo rendimento. Agora eu pergunto no caso contrário. Ele recebe, ele tem três salários ou quatro salários, fez em cima, a sua pensão alimentícia, em cima desses quatro salários. De repente, ele perde o emprego. Sim. E aí, ele pode pedir a revisão? Ele também pode. Ele também pode entrar com a revisional de alimentos, buscando a redução da pensão alimentícia para que ela também venha se adequar à sua nova realidade. Perfeito. É um caso também bastante recorrente na defensoria pública, de pais que trazem essa nova visão da sua vida. Muitas vezes também adquirem alguma doença que não permitem mais a mesma qualidade de trabalho, a mesma disponibilidade de trabalho. Muitas vezes estão afastados por auxílio-doença, o que é fácil comprovar, porque ele tem ali um auxílio-doença, por exemplo, junto à Previdência Social. E, nesse caso, inclusive, o juiz tem dado até a liminar para que, logo no início do processo, a pensão, ela seja proporcional àquela renda. Agora, esse processo é demorado? Sim. Não podemos iludir a população. Então, os processos são demorados. Ou seja, eu pedi uma revisão... Dentro da defensoria pública, o pedido sai com muito pouco tempo. Assim que a parte nos traga os documentos necessários e os dados que nós precisamos para a juização, elas são ajuizadas. Questão que, quando chega no fórum, existe um procedimento que é traçado pelo Código de Processo Civil e que o juiz tem que seguir esse procedimento, e o que leva à demora da prestação jurisdicional. E também o número de processos que cada juiz tem na comarca. Mas, quando a petição inicial é bem fundamentada, ela traz documentos que possam trazer para o juiz uma chamada verossomelhança daquele direito, que aquilo que a pessoa está dizendo, que pode ser comprovada lá no final, mas já está comprovada naquele início, o juiz pode dar uma medida liminar e, já no início do processo, ele já pode conceder a redução dos alimentos. Perfeito. Tem perguntas chegando. Edson, onda. Michele? Temos, sim. Aqui, o Rubens, da Boa Vista, você questionou a doutora Beatriz a respeito do ex-marido, do pai, que separa, é definida uma pensão, depois essa pessoa casa de novo, esse homem casa de novo com uma mulher que é rica. Essa pensão, ela pode ser revisada para cima ou não tem nada a ver? Como é que fica? O ouvinte ficou com essa dúvida. Ele se casou, a pessoa que tem que pagar o alimento, ele se casado com uma pessoa rica ou uma pessoa que ele se separou? O casal se separou, esse pai foi definido um valor de pensão, esse pai casou com uma outra mulher, uma mulher rica, que tenha posses e etc. Aí, ela quer saber se pode haver uma revisão dessa pensão paga por esse ex-marido. Tá. Isso tem que ser analisado conforme o caso, porque, de repente, ele casou com uma mulher rica, mas a situação econômica dele não mudou, ele continua a perceber a mesma coisa, o padrão de vida continua a ser da mesma forma, tá? Porque essa mulher rica que ele casou, ela não tem nenhuma obrigação com aquele filho dele. Perfeito. A obrigação continua sendo a dele. Mas, de repente, essa mulher rica conseguiu dar um padrão de vida pra ele, que ele não precisa mais pagar aluguel, tá? Então, o rendimento dele sobra pra ele dedicar um pouquinho a mais para os filhos que ele tem. É justamente isso que o ouvinte falou, as despesas dele diminuíram e, por isso, de repente, a pensão pode ser... Pode ser solicitada? Pode ser requerida. Aí o juiz vai analisar e ver a prova que vai ser feita e, possivelmente, vai ter algum direito, sim. E podemos afirmar sem analisar o caso concreto. Mas há indícios de que a possibilidade dele aumentou. Tem mais perguntas? Temos mais uma pergunta, mais ou menos o inverso dessa. A Arlete, de São José do Alegre, ela gostaria de saber, no caso, a pessoa casa... Foi definido um valor de pensão e essa pessoa depois casa novamente. Ao casar novamente, ela adquire uma nova família e as despesas dela aumentam. Pode haver uma revisão dessa pensão pra baixo por causa dessas novas despesas desse ex-marido? Esses são os casos que mais aparecem na Defensoria Pública pela... pedindo a redução dos alimentos. O pai reconstituiu sua vida com outra pessoa, teve outros filhos e tem que adequar aquela sua situação a todos os filhos que ele tem, tá? Aí nós encontramos duas dificuldades. Primeiro que a nossa legislação, ela traz na nossa Constituição o princípio da paternidade responsável. Então, nós temos duas teorias. A teoria que trata do princípio da paternidade responsável, ela diz o seguinte. Você tem que... você só pode ter filhos se você tiver condição de sustentá-los. Senão, você não deve ter filhos, tá? Então, se você tinha filho que você já tinha um compromisso de pagar uma pensão pra ele no valor X, você não pode, já que você resolveu sozinho ter outros filhos, querer retirar a pensão desse... que você já tinha esse compromisso, tá? Existe essa teoria. Existe a outra teoria também, que os filhos são iguais e todos também têm os mesmos direitos, então, os ganhos do pai têm que ser partilhados. Geralmente, aqui na nossa comarca de Itajubá, o juiz tem acolhido essa segunda teoria, de partilhar os ganhos para todos os filhos nas mesmas condições. Então, nesse caso, cabe uma revisão pra baixo? Sim, pra redução. Ok, ok. Algo mais, Michele? Edson Wander? Por hoje. Beleza? Doutora Beatriz, só pra relembrar as pessoas, a data do agendamento, pra quem precisar do serviço da Defensoria, que não seja emergência. Sim, a Defensoria Pública vai fazer o agendamento para atendimento no mês de agosto, no dia 9, numa quinta-feira, às 8 horas da manhã. Serão agendadas todas as pessoas que comparecerem nessa data, que devem preencher todo o mês de agosto e provavelmente vai entrar no mês de setembro. Perfeito. Essas questões, esses agendamentos, são pra questões que são relevantes, sim, mas que não demandam uma urgência, que cause algum risco pra aquela pessoa, risco de morte, risco de perecimento de direito, tá? Porque, diariamente, nós recebemos as pessoas que têm urgência de atendimento, como aquelas que foram intimadas pra fazer alguma defesa em determinado prazo, de dar alguma explicação, alguma justificativa pro juiz em determinado prazo. Essas pessoas não precisam agendar. E também os casos de risco de saúde ou risco da sua vida, elas também não precisam agendar, são atendidas diariamente conforme cheguem à Defensoria Pública. Ok. Doutora Beatriz, muito obrigado por mais essa entrevista. Obrigada a você, Otávio. Obrigada à Rádio Panorama. E um bom dia. Já é boa tarde, né? É, já é quase. Não, não. Um bom dia a todos os ouvintes. Bom, doutora, eu conversei aqui no Espaço Educação e Direitos, no Espaço Defensoria Pública, com a coordenadora da Regional Sul de Minas, da Defensoria Pública, que tem a sede em Itajubá.